Uau, uau, pessoal! Hoje vamos fazer um jogo chamado Roda Rodopio. Como se joga esse jogo, amiguinho? É fácil, Tisha. Primeiro rodas o ponteiro. Vermelho. E depois tocas do quadrado com o teu pé ou mão. Assim. Ai, parece fácil! Agora sou eu. Verde! Amarelo. Sou eu outra vez. Verde! Consegui! Vermelho. Amarelo. Verde. Amarelo. Vermelho. Vermelho. Verde. Amarelo. Oh, é a tua vez, Uzi. Eu não consigo chegar ao ponteiro. Eu também não. Parece que o jogo acabou. Então, o que é que fazemos agora? Já sei. Vamos ver um filme. Está bem. Amarelo. Amarelo. Marelo. Amarelo. Amarelo. Marc. Obrigado.